Tudo indica que os protestos contra o filme, a inocência dos muçulmanos, passem a abranger as caricaturas do profeta Maomé, agora publicadas por um semanário humorístico francês. O ministro dos Negócios Estrangeiros deixou um apelo ao bom senso. Respeitamos e protegemos a liberdade de expressão. Os tribunais estão aí para decidir os excessos que possam ocorrer, mas apelamos ao bom senso e responsabilidade das pessoas. Já está marcada para amanhã em Paris uma manifestação de protesto contra as caricaturas. O El Azar, a mais alta autoridade da corrente islamita sunita, condenou esta publicação. No Cairo, a capital do Egito, o secretário-geral da Liga Árabe, que representa 21 países da região, pediu o fim das cenas de violência e dos ataques contra as embaixadas. O que este filme representa é qualquer coisa que toque o coração desta região. E houve uma reação que se pode considerar normal. Mas do que nós não gostamos é de ver ataques a embaixadas estrangeiras ou de violência extrema. As autoridades francesas já reforçaram todo o dispositivo de segurança, sobretudo nos locais mais sensíveis. Para além da rua, há protestos em tribunal. Dois advogados turcos interpuseram uma ação contra o realizador e o produtor da inocência dos muçulmanos.